Nosso pão e olha que delícia! Quer ver o passo a passo? Fiquem ligadinhos que a nossa receita já se inicia. E olha aí pessoal, agora a gente vai com a nossa receita dessa delícia do pão mole. E a nossa receita aqui é lá do canal Dicas da Pri. Pri, muito obrigada, a sua receita é maravilhosa e vamos compartilhar aqui com o pessoal do Confeitando quando é na bolos. Então, bora lá! Então a gente começa aqui no liquidificador. Sabe aquele pão rápido? Sim? Então, bora lá! E aqui a gente começa aqui. Três ovos, mas eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês também a quantia de todos os ingredientes. Vamos utilizar três medidas de água, que é de 240 ml. Estou usando a medida da Pri também, viu pessoal? É tudo muito rapidinho. Aqui 150 ml de óleo. A gente vai bater tudo isso aqui no liquidificador. Vamos utilizar uma colher de sobremesa de sal rasa, duas colheres de açúcar, uma, duas de açúcar e um saquinho de fermento biológico, esses daqui secos. Pronto aqui. Isso aqui a gente vai bater tudo aqui rapidinho no liquidificador. Pronto aqui. É muito rápido, viu pessoal? Ah, se você quiser, eu coloquei água morna, mas se você quiser utilizar também leite, pode também ir na receita, tá? Ó, aqui na bacia eu já tenho cinco copos. Eu utilizei o copo de 240 ml, que é a medida que a gente utilizou também. E aqui a gente vai colocar todo o nosso líquido aqui, tá? E agora é só mexer. E aqui a gente vai mexendo devagarzinho todo esse líquido aqui, ó, com a nossa farinha. Pessoal, o que que vai acontecer? É um pão de uma massa mole, tá? Então vocês não precisam ficar preocupados, que a gente vai mexendo devagarzinho só pra não... Mas vai ficar um pão de massa mole, simples assim. Um pão super fofinho, que não precisa sovar. Ai, que está super na moda, que nem a Tri falou. Então vamos fazer também e deliciar junto com a família. O recheio fica a critério aí de vocês. Vocês fazem o recheio que vocês tiverem aí disponível na casa de vocês. Pode ser doce, pode ser salgado. O meu hoje aqui será um pão salgado. Mexendo aqui. Vou continuar mexendo até misturar muito bem. Já volto mostrando pra vocês. Só continuei mexendo aqui pra não pegar... Às vezes fica paradinho alguma coisa no fundo, né, ó. Minha bacia é grande. Ó, então... É um pão mole, tá? A estrutura dele é essa daqui. E agora a gente segue montando o nosso pão. Pessoal, aqui a gente segue nossa receita. Essa assadeira aqui mede 26 por 16, tá? Então eu vou começar aqui colocando a massa. Eu vou separar a minha em duas. Vocês podem fazer aí... Então eu vou aproximar mais aqui, né? E eu vou fazer em duas assadeiras. Vou fazer... Aqui, ó. Com o auxílio de uma colher, a gente vai aqui colocando a massa. Depois espalhar ela. A gente vai descansar ela por 30, 40 minutos. Ou se precisar de mais um pouquinho também, tá, pessoal? Às vezes depende aí do tempo, né? A gente precisa descansar ela um pouquinho mais também. Ó, aqui já está o suficiente para aquilo que eu preciso fazer. A nossa da colher, eu vou espalhando aqui, ó. Ó, vocês podem ver que eu não coloquei muita massa, não. Que eu vou usar na outra também. Ó, dando uma espalhadinha aqui. Vai crescer também aqui o nosso... A nossa massa que vai deixar crescendo até que ela dobre também de volume também. Então a gente começa aqui recheando ela aqui, ó. Vou colocar presunto. Pode ser calabresa, que nem a Pri fez. Ou aquilo que vocês tiverem na sua casa. A gente usa aqui no recheio. Eu estou utilizando presunto e queijo. O pessoal de casa gosta bastante. Então a gente vai se adequando àquilo que o pessoal gosta. Rodelas de tomate. Eu vou colocar rodelas de tomate assim inteiras mesmo. Vou trocar essa aqui, que essa aqui acho que é a parte de cima, né? Pronto. Ai, vamos colocar aqui também cebola. Ai, quem tiver um cheiro verde também, vai colocar também, né? Orégano. Hum, e olha que pão mole super delicioso e super fácil de fazer. Ai, azeitonas. Eu vou colocar aqui, ah, pra dar uma enfeitada aqui no nosso pão, né? Hum, e pra quem gosta também, né? Pronto, aqui vamos pegar a amassadeira um pouquinho maior, tá? Então a massa, ela amassa de um rendimento bom. Ó, vou aproximar aqui a bacia. Assim ela já cai aqui. Esse aqui eu vou fazer recheado, tá? Vou fazer de um jeitinho só diferente aí. Então, vou espalhar a massa aqui um pouquinho aqui por fora. Quem gosta com mais massinha, eu vou fazer sem nada também, né? Deixa eu ver se eu consigo, se não vai sobrar massa pra parte de cima. Pronto. Essa aqui tem 30 por 20, essa assadeira aqui, tá? Então, são duas assadeiras de dois tamanhos diferentes, mas vocês podem fazer tudo pequenininho. Quem tem as assadeiras menores, né? Pra vender, né? Faz um tamanho padrão. Ou cria também um tamanho também pra fazer de venda, né? Às vezes um tamanho maior, tamanho família, né? Também dá super certo. E vamos aqui ao nosso recheio. Presunto. Vocês viram que é super rapidinho também. Demora um pouquinho mais pra gente separar o nosso material, né? Queijo mussarela eu estou utilizando. Vem pra cá, sai dessa daqui. Aqui. Sim. Um pouquinho também de orégano aqui. Aqui. A ordem não vai influenciar a gostosura que vai ficar, não. Sim, rodelas de tomate. Eu gosto bastante de tomate. Quem gosta bastante, também curte. Vou deixar o tomatinho pra por em cima também. Cebolas. E nesse, como eu vou fazer assim, recheado. Pessoal, eu não coloco. Eu não vou colocar ali as azeitonas, não. Ó. Vou colocar queijo e requeijão. Queijo e requeijão, não, né? Requeijão também. Pode ser catupiry. Aquilo que vocês têm aí na casa de vocês. Um pouquinho de barulho de colher. E agora aqui por cima o restante aqui da nossa massa, tá? Que eu espero ter deixado uma quantia que dê pra cobrir. Agora eu vou tentar espalhar, se eu consigo espalhar pra fazer um tipo de uma cobertura. Aqui. Aqui. Ela fica assim, meia liguenta mesmo. É assim mesmo. Eu falo assim que ela... Ó. Ó. Consegui dar uma leve cobrida aqui nela. O tomate ainda persiste. Vai ser delicioso. Coloco algumas rodelinhas de tomate aqui por cima também. E a gente só faz arte, né? Porque não tem jeito. Ó. Coloco novamente uma pitadinha de orégano aqui, né? Quem tiver queijo também, né? Pra salpicar por cima também. Um pouquinho de azeite, quem quiser também. Um recheio, fica à vontade. E agora eu vou deixar dobrar de volume aqui, 30, 40 minutos. E volto mostrando pra vocês antes de levar o fogo. Que é super rápido também. 30, 40 minutinhos e já está assado a 180 graus. E olha aí, pessoal. Olha como que cresce aqui. Olha o outro também. Agora aqui eu já levo pra assar, tá? 30, 40 minutos. Depende do seu forno pré-aquecido a 180 graus. E volto mostrando essa delícia pra você, pessoal. Eu deixei até um pouquinho a mais, tá? Pra que desse essa coradinha aqui também. E agora, bora aqui, pessoal. Vamos cortar aqui uma fatia pra vocês verem aqui como que fica aqui. Hum! Mas pensa a gostosura disso. E aqui, vamos cortar aqui um pedacinho pra vocês verem como que fica. Ah, eu não resisti. Tá meio quentinho ainda. Pessoal, tem esses mosquitinhos por aí? Vamos ver se eu consigo cortar. Se ele sai aqui. Hum! Aqui tem requeijão. Tem aquele queijinho. Ó, olha a faca. Sim! Mas eu vou mostrar pra vocês o recheio, né? Deixa eu pegar um garfo pra ajudar aqui. Hum! Ai, olha aqui, pessoal. Deixa eu colocar aqui. Fatia. Fatia zona, né? E olha aí, pessoal. O recheio eu deixei, mas... Olha aqui, pô. Olha a fofura disso, pessoal. Hum! Olha lá o recheio. Ai, aquela massa super fofinha. Super aprovada. A pregurandinha é a receita dela. Deixa eu cortar um pedacinho do outro também pra vocês. Pessoal, vamos cortar esse também, ó. Esse aqui, eu pus o recheio na parte de cima. Ó, você pode ver que o queijinho ficou até queimadinho. Mas pensa a delícia. Quem fizer não vai se arrepender, porque é muito bom, muito fácil de fazer, muito rápido também. A gente já pode falar essa palavra rápido, porque é realmente rápido. Deixa eu pegar a ajuda com o do garfo aqui também, ó. Só pra mim pegar aqui por baixo aqui pra vocês. Pronto. Sim. Ai, que delícia. Esse aqui tá querendo quebrar aqui, mas a gente se ajeita aqui, né? Hum! Vou colocar aqui também, junto com o outro, se eu posso mostrar pra vocês as duas fatias aqui de perto. Sim. E olha aí, pessoal, super fofinho. Olha isso, que delícia. Ai, quem fizer não vai se arrepender. Espero muito que vocês tenham curtido. Essa dica é receita lá do canal da Prie Curandir. Quem não conhece ainda, eu vou deixar na descrição do vídeo o link pra vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.